Olá, hoje vou-vos falar sobre como programar o Arduino com o Makeblock. O Makeblock é um programa semelhante ao Scratch. Vou-vos ensinar como utilizar no Linux através do Google Chrome. Temos aqui o Pinout do Arduino 1. Temos que utilizar as portas analog 0 a 5, por exemplo, e as portas digitais. Temos que utilizar este esquema. Aqui, como é que nós vamos fazer isto? Temos que utilizar o UrbanProma. Temos que instalar o M1c. Estamos aqui. Escolha-se a versão do computador que você pretende. Basta fazer o download. E depois, fazendo a instalação, fazendo double click. Isto tudo damos permissão para o computador escrever na porta-sele. Depois, vamos fazer, vamos usar este comando, sudo unboxed ending start, para que o ending fique ativo. Está a correr o programa. Só depois é que podemos utilizar o Unblock Google Chrome. Para isso, vamos aqui e carregamos uma opção Qualybox. Ok. Agora, com o Qualybox carregou, primeiro de tudo, vamos carregar o Armin. Para isso. Primeiro, apagamos este destrutivo que nós não queremos. Você vai ao Pai. E vamos adicionar o Armin. Põe-se aqui no Armin. Põe-se aqui no Armin. Vamos OK. Já está. Pronto. Vamos fazer um pequeno programa, por exemplo. Para programar o Arduino, temos dois modos. Temos o modo Carregar, que significa que o Arduino trabalha sozinho. E o modo Viver. O modo Viver, significa que o Arduino interage com o ecrã, com os atores e com o fundo. Nós agora vamos só mostrar como trabalha com o modo Carregar. Para isso, vamos ver as dedicações e vamos buscar o Arduino que está aqui nesta porta. As conexões. As conexões. E o Armin está ligado aqui ao nosso programa, que neste momento está vazio. Vamos criar aqui nos blocos. Fazemos controle. Não. É aqui nos abelhos. Quando o Armin começar. Não controlamos. Vamos esperar o segundo. E vamos dizer repetir para sempre. Portanto, ela vai repetir sempre por si. E vamos aqui ao Pino. Vamos definir a porta em digital com Auto. Que é o número 13. Que é o Pino que está. O Pino 13 é o Pino. É o LED que está no ar Pino. Fazemos aqui. Fazemos duplicar. E temos isto como baixo. O que significa que o LED número 13 vai estar ligado durante um segundo. Depois desliga durante um segundo. E volta a ligar. Carregaremos aqui no Start. E ainda não. Vamos fazer carregar. E estamos a enviar o programa para o Armin. Agora se encarregamos no verde. E o programa está a correr. E temos aqui o LED amarelo que vai acender é para dar. Aqui podemos ver. Pode-se também programar um arquivo de program. Através de alunos de código. Para já é isto que eu vos queria mostrar. Obrigado pela vossa atenção.